Dendrobium secundum alba chegando também mais uma vez no catálogo Essa planta, gente, ela veio pra gente como pré-adulta, mas ela veio tão grande Que acho que é a mais perto de florescer que nós temos aqui no momento, tá? Olha que legal, gente A floração dela dá em cachos, cachinhos com flores brancas Peraí que eu deixei tudo torto aqui Peraí, muita calma nessa hora, aê, aê Tá bom assim, tortinho, né? Dendrobium secundum alba, gente, ela veio bem encorpada, bem grandinha E isso aqui esgotou lá no produtor, não vem mais, tá, gente? Só tem o que tá aqui com a gente Nós trouxemos no primeiro lote 100 vasos dela Depois no segundo lote nós trouxemos mais 50 E já deve tá acabando, deve ter acho que uns 12, 15 vasos somente, tá? Planta de cultivo fácil, cultivo sequinho Cultivo na madeira, tá? Não vai bem na terra Planta que gosta de bastante luminosidade, mas não pode tomar sol direto, tá? Planta muito legal pra coleção, principalmente por ser a variedade alba Que essa palavra alba, pra quem é iniciante, se refere à floração branca Toda branca, tá bom? Então tá aí pra vocês, secundum, variedade alba Entrando em promoção, gente, olha aí o preço dela, ó R$44,90 a pena, gente, aproveita Muita gente, olha aí o preço dela, ó R$4,90 a pena, gente, olha aí o preço dela, ó Com a gente, olha aí o preço dela, ó Em promoção, gente, olha aí o preço dela, ó Me faz aqui, olha aí E aí E aí E aí